A gente vai ao vivo até o Rio de Janeiro, hoje faz um ano que jovem negra, Kathleen Romeu, grávida de três meses, foi assassinada por policial militar. A gente conversa agora com o repórter Matheus Coelzer. Ficou confirmado, Matheus, que o tiro teria partido justamente de um policial, da polícia militar, durante uma operação que acontecia no Rio? Na verdade, trata-se de um homicídio duplo, então, já que a Kathleen estava grávida, não é? Exatamente, Adriana. Bom dia para você. A Kathleen Romeu estava grávida de três meses quando foi assassinada. Segundo as informações do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, um agente da Polícia Civil teria feito o disparo. A identificação também já teria sido feita, mas ele responde em liberdade, acatando, então, a denúncia até que o Ministério Público possa concluí-la. Nessa semana, hoje, portanto, completando um ano da morte da jovem, diversas manifestações estão programadas para hoje. A mãe de Kathleen foi às redes sociais falando que teme sobre a morosidade do caso. O agente, que teria disparado, segundo as investigações, contra a Kathleen, segue em liberdade e essa é uma grande preocupação do advogado da família de Kathleen. Portanto, hoje, na parte da tarde, algumas manifestações estão previstas no complexo do Lins, na Zona Norte, onde aconteceu esse fato, e o advogado disse que vai continuar acompanhando o caso. No entanto, no último pronunciamento feito por ele, ele falou que a Justiça tem demorado na medida em que um caso que já passou por um ano e diversas provas já foram anexadas ao processo, seria já o suficiente para tomar uma medida e esse agente não estar mais respondendo em liberdade devido a todas as provas que já foram constatadas, Adriano.